E ontem aconteceu a eliminatória regional do grupo F Que aconteceu no Espírito Santo, lá em Vitória E esse grupo era um dos mais disputados Porque tinha São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro Todos esses estados buscando duas vagas Que seriam pro vice-campeão e pro campeão Então era muita pouca vaga pra muito MC bom Colaram 8 MCs, entre eles estavam Rad e Vux por MG, Apolo e Tubarão representando o SP Neo e FB representando o RJ E Dudu e 90 representando o Espírito Santo e rimando em casa também E nesse vídeo veremos as melhores rimas desse evento Que foi um evento muito bom E diz aí qual MC você acha que ganhou, se você não sabe ainda E sem mais relação, bora ver esses MCs rimando E mais simples do que good com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de outfite de um otário Então não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem feio Você não é home-aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no esgoto Eu sou pior que um rap game Então melhor você não gostar De uma história diferente Eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil é realizar Fraco, então é melhor te dizer Eu não sou plágio Mas eu sou melhor que você Ou não Isso aqui negra tem comparação Já que inquisito pro style 90 sempre vai pro chão Eu não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então continua caçando medo Pois você nunca vai achar Então de boa sempre eu vou acordando cedo Você sabe que cê nem te manda igual Padre Quevedo Falou que acaba com meu sonho É um prazer tê-lo Mas eu não vim aqui com sonho Eu vim ser pesadelo Isso que eu faço Mano acabando com esse palhaço Se eu correr meio escasso Você tá ligado eu faço strike Cala a boca já perdeu na próxima Fala no mate Pô Ae Ele fala que é mostrão Cara fala que eu mostro aqui nessa sessão Eu sou um oneranha A ideia que eu voto Derroto esse mostrão E ainda tiro foto Ae Na moral Sua derrota mano vai sair lá no jornal Quem mandou aqui cê manda mal Até porque cê rima mas não tem potencial Falou que eu olho no seu olho O bagulho cê não entende Eu não vim entrar no seu olho Eu já entrei na sua mente Isso que acontece aqui Rap de verdade nesse fi Se você não tá ligado nessa porra mano É o duelo de MC Só que agora eu tô com esse flow de navalha Pra cortar suas asas Pra que você quer pro nacional Pra passar vergonha dentro da tua casa Acontece desse jeito mano Rap de verdade eu sou insano A plateia aqui é soberano Até porque você sabe mano Que é que você paga de macho Já que é duelo do viaduto Hoje você vai parar lá embaixo Cabelo é uma plata Eu não sou infeliz Eu sou um alface Pois represento minha raiz Tá entendendo? Escuta aqui Neo Minha rima que eu trago Agora eu vou ser mais que cruel Porque hoje cê não tá na trama É alface Porque meu raio é alfabeta E também é calma Entenda como eu tô te batendo Sem estrabismo mais Tenho meu próprio ponto pra passar a visão Você é um átomo Eu sou o Waco Você é bacon Eu sou da em tortura Eu sou o Waco Medio preto com o zão Então, espera só não voltar Sou homem da história Mas tá tudo bom Não importa o quanto tempo Faz de homem de ferro Você quer rujar uma hora Você não é bom Eu não sou homem de lata Mas eu sigo no rap por uma razão Eu sou homem de lata No mundo mais tipo de hoje Onde a rua é nós Mano, eu ativo meu coração Ah, eu não sou leão Mas sabe mano que isso é bem normal Fora tio caralho Agora os meninos terceiros Pra picar rua E eu sou leão demais Porque o que tal? Ele é leão demais Sabe que agora eu deixo esse Me se puto Na verdade mano Você não é homem de lata Vira prata nessa porra Você é homem de luto Ele vai morrer Não tem jeito meu mano Você sabe agora quebrada Você quer ser um homem de ferro Sem a sua armadura Você não é nada Eu sou homem de ferro Eu sou homem de lata Mas mano você me escuta E terra eu tenho que ser Homem de luta Eu também posso ser homem de luta Hein? Então é melhor não voltar Mas sabe que agora Eu espero e eu me sejo Não existe Deus nessa porra Eu realizei o meu próprio desejo Você realizou o seu próprio desejo Mas não sabe que agora Esse que é o esquema É homem de luto É homem de luto Você é homem de loco Me ganha na Mega Sena Ae, isso que é construção Sabe que o cristalinho que eu faço Eu te ensino Na verdade eu sou um corpundo Adianta Tridame Porque eu vou ganhar essa porra Mega Seno Mãe, há uns 16 anos atrás Você teve que ter um corte No ato do 12 do 2002 Ei se na verdade São os meus números da sorte Ei, seu Joga na Mega Sena não é problema Sabe que situação fica feia Fuu Quem é 12, 12, 12 Tira só os 12 Multiplica mano é meia, meia, meia Sala sua boca Ele quer falar de número da sorte E esse cara agora ele tá perverso Eu não tenho o número da sorte Seu roubado Seu azar na batalha Eu faço só com o meu verso Ae, rima só sem contexto O roteiro só tão gritando Porque você é trouxa E rima ruim Por isso que se apoia E agora você sai com a cara roxa Vou ligar com o preto Passa pro baixo na escada Vou quebrar o espelho Porque não aconteceu nada Acho que seu azar tá indo pra você mesmo Ei, é melhor você não reparar Mano, sabe que seu mais do que a morte Eu vim da favela Sou preto Contrário a estatística E seu muito mais do que só uma questão de sorte Tá suave, esse mano eu vou matar Falou que o viaduto você pode criar Você criou o viaduto e eu já te vi lá Se prepara que hoje a sua cria vai te superar Isso que eu vim pra falar Meu mano, eu nunca paro Na moral, aqui eu disparo Só que você tá fudido Oportunidade eu não tive Jair que eu conheço é Bolsonaro Lula, você tá livre Isso que você tem que pegar sua visão Não conheço a casa do Jair, seu ramelão Falou que Guariele vive E sou dela Só que meu mano Eu também sou da favela Só que sabe que aqui eu mando bem É fácil defender os preto Somente quando lhe convém É isso que hoje eu vim pra falar O rap é de verdade Vim pra te impactar Quer fazer a plateia sorrir Por amor Então vai lá pro circo Aqui é filme de terror Irmão Eu me concentro Você quer fazer chorar por fora Eu vou fazer tu rir por dentro Ae! Segundo round é o primeiro Dá pra ver que é decorado Eu acho que seus papo mano Tá muito atrasado Bota a culpa na plateia Bota a culpa no jurado Quando você vai perceber Que a culpa é que tão fracassado Deixa eu dizer Essa é nova Só era antes mesmo de perder Você é minha inspiração Ai meu Deus Você tá louco Você vem fazer carinho Só que eu vim pra te dar soco Não amassi o carne Eu faço esse bagulho mano Sabe que tá tarde Cê sabe que é bem assim meu parça Falou o que? Bosta então Agora dá um sorrisinho sem graça Olhar pra cima Olhar pra baixo Olha que idiota Cê vai tentar encontrar sua tropa Não tem RJ Vai falar que eu ganhei Lá do Dudu roubado Tá me lembrando quem? Né? O Dudu no seu estado Fala merda Agora mano cê tem que ouvir Você não é boa no bagulho Aqui que é free Cê tá ligado mano? Olha só você repara Não é jogar merda mano Eu jogo poxa na sua cara Isso cê não entende Tá ligado? Eu esculacho Tudo que você pode fazer é olhar para baixo Olha pra mim cê tá ligado? Aumenta o BPM Que aqui cê treme Mas não me chame de PM Eu sou tipo uma TPM Aumentando a temperatura Cê sabe que o bagulho é cultura Isso é hip hop É muito mais do que é lazer É postura e costura Coisa que cê não vai fazer Nunca na sua vida Eu rimo em cada batida Me chamei até de emicida Sabe por que chamei de emicida? Falei dos seus bagulho passados Eu sou dedo na ferida É assim na bosta Quando cê vai pensando na sua resposta Tá ligado que eu tenho dó Primeiro round não deu certo Pensa numa temporada melhor Já pensei Mais ou menos assim em tal tempo Até que eu vou chegando fazendo Você tá ligado na batalha que eu não conto Até porque você falou que é assunto para Você falou até que eu tô no mar de monstros Só que eu só faço a rima Sabe em geral levantavam pra cima O precintex é lado de raio Já o 90 é lado de rima Boa mano Seja bem Tá ligado eu mando aqui que cê não manda bem Ele sempre faz cara debochado Quando a rima agora ele não tem Ele manda eu ficar calado Eu aprendi a falar que é presença O grito chama atenção O silêncio é o peso da consciência Então Isso é uma que diferença E eu mano agora pode pá Sempre que eu fizer rima Ele vai abrir a mão e vai reclamar Quer cê debochado? Você vai cê de bater engraçado? Eu faço porque quem ama a cultura Você só faz porque quem é emocionado Isso diferencia aqui entre nós Eu sinto muito camarada Eu nem vou soltar a voz Quando eu sinto calado É que eu sou tipo Jesus O cara que veio salvar o mundo A recompensa foi pregar ele na cruz Fazendo bagulho bacana Você tá ligado na venda Chegando ele é de verdade Sempre que eu vivo você é mentira Noventa só é a realidade Tem que estudar Tem que estudar Desculpa eu não tenho escolaridade Eu saí da escola mais vezes da vida É favela dando palestra em faculdade Porra Tive que parar de estudar Mas do mesmo jeito eu parei estudar um dia Só que quando você vizinho eu nunca parei de matar Porra Tá ligado que é assim? Cê fala besteira Eu saí da escola pra acabar com a tua carreira Barulho nem precisa Noventa não roupa rima Noventa rouba a brisa Só além que é favelado Aqui não tem problema Noventa roubando a brisa Me chame de rouba-cena Vou te falar Bagulho é bem assim Eu tenho que te explicar Igual Jesus você chorou Igual Jesus você vai chorar Mas você não é igual Jesus que mata Você não vai ressuscitar E chegou o final de mais um vídeo família Espero que vocês tenham gostado Se gostou compartilha pra geral Essas eliminatórias regionais do grupo F Que era um grupo muito disputado Então compartilha pra geral Porque essas batalhas são novas Acabaram de sair Essa eliminatória foi a última de todas Aconteceu ontem no domingo dia 17 Então esses vídeos são tudo novo Então a maioria você não deve ter visto E aqui você viu só as melhores rimas Então isso é muito bom Então compartilha pra geral Pra mais gente assistir só as melhores rimas E tudo mais E o grupo F É um dos mais disputados Porque tinha vários MCs Tinha Espírito Santo São Paulo Minas Gerais E Rio de Janeiro Praticamente são os estados Que mais ganham o Nacional Que são Rio de Janeiro Espírito Santo E Minas Gerais São os que mais ganham o Nacional Só São Paulo Que ainda não tem Nacional Infelizmente E esse ano ainda vai continuar sem Porque os MCs de São Paulo Não conseguiram passar pro Nacional Quem conseguiu chegar no Nacional Foi o 90 E o Nel Que são os dois MCs que mandaram super bem Rimaram bem um ano todo Praticamente